Um ônibus tombou na madrugada de hoje na BR-153 em Uruaçu. Final de semana, violento em Poregatú deixa vítimas fatais. Quem recebe o Auxílio Brasil vai ter direito ao crédito consignado. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto, está começando mais uma edição do Serras ou Notícias. Auxílio Brasil vai ter direito ao crédito.